Amigos, mais um vídeo bem didático para o PET2, que pede uma comparação entre a concepção de estado entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é autor de livros como esse, Carta d'Alembert, que ele discute o papel do teatro, dos espetáculos. Rousseau é de uma cidade chamada Genebra, que era na confluência entre Itália e a cidade suíça, que é uma confluência entre Itália, Alemanha e França. Ele fala francesa. Então por que esses dois se confrontam na concepção de estado? Thomas Hobbes, pensador inglês, filósofo inglês, é um teórico do absolutismo. Como é que alguém se torna um teórico do absolutismo? Muitas vezes você não vai encontrar na obra do cara, eu sou um teórico do absolutismo. Não, isso é dado a posteriori, depois, com os pensadores que o seguem na história da filosofia. Igualmente, Jean-Jacques Rousseau é um iluminista cujas ideias racionalistas inspiraram para a Revolução Francesa, mas ele jamais tomou partido, lutou, ocupou cargos na República Francesa. Ele inspirou com as suas ideias o que aconteceu, né? Mas não foi um protagonista. O protagonista foi o Robespierre, por exemplo. Jean-Jacques Rousseau. Então, prosseguindo. Para o Hobbes, o que vem antes do contrato social? Então, esses dois são contratualistas. Eles acham que existe um contrato social. Existe um acordo entre os sujeitos que formam a sociedade, os indivíduos, os poderes que geram o Estado. Então, pense assim, que esses são contratualistas. Acredito que existe um contrato social. Esses filósofos que não são contratualistas, igual Karl Marx. Criam que o Estado é uma arma na luta de classes. Enquanto existe o Estado, vai existir a luta de classes. Por isso, a ideia de abolir o Estado, lá no comunismo, lá no futuro. Então, pro Rousseau, no Estado de natureza, existia comunhão dos bens, igual na comuna primitiva entre os nativos, entre os índios, se a gente fala índios. Existe harmonia, igualdade. Então, o que havia em uma plantação de mandioca era dividida por toda a comunidade. E havia essa ideia de comunidade e igualdade. Então, ele acha que quando há a criação do Estado, esse Estado de natureza é rompido, passa a haver desigualdade. Esse Estado de natureza, pra ele, quando ele é quebrado, com a surgimento da civilização e do Estado, há uma queda, uma queda original. Já pro Thomas Hobbes, o Estado de natureza, quando ele é quebrado, é bom. O que pro Rousseau é ruim, pro Hobbes é bom. Porque o Estado de natureza, Jesus era a luta de todos contra todos. Era um Estado de lei da selva, o mais forte devora o mais fraco. Quando há o contrato social e a criação do Estado, o soberano impede que os... é concedido um poder ao soberano, que aí está o fundamento do Estado absoluto, pra intermediar as relações e impedir essa lei da selva, que os fortes simplesmente devorem os fracos, matem os fracos. O soberano se encarrega de produzir um mínimo de igualdade e de harmonia impedindo a lei da selva entre os homens. Porque deixava no seu estado natural, pro Hobbes, o homem é o lobo do homem. Uma frase que meu pai muito bem me lembrou, que já existe lá nos latinos clássicos. Homo, 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 homo e lupus. E a frase é maior, não é só isso. Mas aqui, então, vale pontuar pro PET2, meus alunos do Estado, né? Um forte abraço, um cheiro a mais pra vocês, que o que, quando o Estado surge, repetindo, né? O Jean-Jacques Rousseau é uma queda, é o fim da harmonia, da igualdade, do Estado e da natureza, em que havia um bom selvagem, digamos. A música índios da Legião Urbana ilustra isso. E, pro Thomas Hobbes, é quando começa a haver uma ordem e o fim da guerra de todos contra todos, com o soberano mediano nessas relações. Ok? Bom dia.